Que bom que você chegou até aqui, Deus tem resposta para o teu coração, você não chegou aqui em vão e não chegou aqui por acaso, Deus te trouxe até aqui, queridos, Deus manda dizer essa palavra para você, eu me importo com teus sentimentos, eu me importo com os desejos do teu coração, eu me importo com os sonhos do teu coração, eu me importo com os projetos, por mais que pareça que muitos não se importam ou estão esquecidos, Deus fala assim, eu me importo e eu coloco no coração de alguém para se importar também, ora, sorri na má, sinto a presença do Espírito Santo de Deus, Deus se importa com você muito, Deus se importa com os desejos do teu coração muito, Deus se importa com os teus sonhos muito, eu sinto Deus falando com alguém, porque parece que o sonho ficou lá no fundinho do coração, a cura ficou lá no fundinho do coração, o projeto ficou lá no fundinho do coração, porque você acha assim que não é para você, já passou do tempo, já é tarde demais, você está muito longe e parece que ninguém se importa, Deus fala, alguém vai se importar sim, alguém já está se importando, Deus manda dizer para você essa palavra, agora, alguém vai sim admitir com a própria boca, o teu nome não sai da minha cabeça e eu tenho uma grande bênção para você, isso é forte e é profética de Deus, a ligação que não chegava, alguém já está se importando, a resposta que não vinha, alguém já está se importando, Deus já está trabalhando no coração de alguém muito forte ao teu favor, Deus já está trabalhando dentro daquela empresa, no coração de alguém muito forte ao teu favor, Deus já está trabalhando no coração lá dentro daquela casa, no coração de alguém muito forte ao teu favor, esse é o teu pai, esse é o teu Deus, que ele se importa, esse é o nosso Deus, ele se importa com nossos sentimentos nos mínimos detalhes, o Deus santo, Deus poderoso, queridos, o próprio Deus fala que a tsunami está atingando desejo no coração, mas parecia que tinha ficado lá no fundinho, lá atrás, parecia que estava lá bem escondido, invisível, mas Deus se importou tanto, que Deus fez alguém também se importar, e alguém não tirar o nome dela da cabeça, a ponto de chegar e mandar chamar ela e dizer, eu tenho algo para você, eu quero fazer algo para você, eu preciso fazer algo para você, queridos, a palavra de Deus fala que Eliseu estava ali hospedado na casa da Sonamita, ela fez um favor, ela fez algo para ele ali, ela e o esposo prepararam um quartinho ali para ele descansar, enquanto ele vinha na casa dela, ele era profeta, e agora estava dentro da casa dela, e ele começou a pensar nela, que ela era uma mulher de Deus, que ela era uma mulher que fez o bem para ele, que ele precisava fazer algo por ela também, a Bíblia fala que ele mandou o moço chamar ela, e perguntar o que ela precisava, e ela falou, não preciso de nada, porque ela achava que estava muito lá dentro escondido, que não tinha importância, que já tinha passado o tempo, ela queria ser mãe, mas já tinha passado o tempo, e quando o moço falou assim, ela disse que ela não precisa de nada, Eliseu falou, mas deve ter alguma coisa, eu queria fazer algo por ela, tem alguém pensando muito no teu nome, e desejando muito fazer algo por você, algo bom, tem alguém pensando muito no teu nome, e desejando muito te ver, para falar algo bom, isso é Deus respondendo para você, alguém já está assim se importando com a tua situação, já está se importando com a tua dor, já está se importando com o teu sentimento, porque Deus está trabalhando naquele coração, Deus está trabalhando naquela vida, queridos, e a Bíblia fala que Eliseu não se conformou, ele falou, não, tem alguma coisa, eu sinto que dentro tem alguma coisa, e o moço falou, ela não tem filho, ela e o esposo são avançada de idade, o esposo dela é avançada de idade, eles não têm filho, e a Bíblia fala que Eliseu falou, então chama ela, chamou ela e ele admitiu com a própria boca, você vai ter o teu filho, daqui a um tempo, você vai abraçar o teu filho, hoje Deus fala para você, filha, filho, em poucos dias, alguém vai vir, e vai falar para você, e vai admitir com a própria boca, eu tenho uma benção para você, aquela porta é para você, aquele resultado saiu, eu quero falar com você, eu tenho algo aqui para dizer para você, e é algo de bom, santo o nome do Senhor, a presença de Deus está forte aqui, coloca os comentários, a presença de Deus está forte aqui, eu sinto Deus, começa a falar ali, Deus está falando comigo, Deus fala sim para você, alguém vai admitir sim, que não tira o teu nome da cabeça, porque tem algo para fazer para você, tem algo para dar para você, tem algo para responder para você, tem algo lembrando você, e que se importa sim com você, se importa sim com a tua dor, se importa sim com os teus sentimentos, se importa sim com as tuas dificuldades, se importa sim com o que você está passando, porque é Deus em primeiro lugar, se importando com você, Ele se importa sim, e Deus fala sim para você, agora neste momento, eu quero que você coloque a mão no teu coração, Deus fala sim para você, eu me importo com você filho, eu me importo com você filha, levanta a tua cabeça, eu me importo com a tua casa, eu me importo com a tua família, eu me importo com o teu sonho, eu me importo com o teu projeto, e faça alguém na terra se importar tão bem, o coração de pedra, quem se esqueceu, quem não lembra mais, quem parece que não sabe mais onde você está, vai se lembrar, vai se importar com tudo, e é algo bom que está chegando para a tua vida, para a tua história, para a tua casa, a vida daquela mulher mudou, ela achava que não ia ter aquela alegria na vida dela mais, ela achava que aquele sonho não ia ter mais na vida dela não, mas Deus foi lá no fundo do coração, trouxe o sonho à realidade, Deus trouxe a existência do sonho, está lá no coração, está lá dentro do coração, o Deus Santo, Deus fala, vou trazer a realidade, vou trazer, nas tuas mãos, vou trazer na tua vida, filha, Deus fala para uma mãe, neste momento, eu vou transformar o teu filho, orar a sua e na manai, aquele filho que você viu um tempo atrás, sorrindo, alegre, mas agora você fala, estou vendo, destruído, estou vendo, nos vícios, Deus fala assim, eu se importo com o teu sentimento, e eu vou transformar aquela vida, jardim para tuas mãos, é forte, Deus está falando com alguém forte, nesse dia, queridos, Deus está falando forte conosco, eu quero ler para você, que está em 2 Reis 4, a partir, a partir do 16, e ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, falou para ela, a esse tempo determinado, você vai abraçar o teu filho, e eu quero que essas palavras, venham para o teu coração agora, em nome de Jesus Cristo, você vai viver o teu sonho, você vai viver o teu milagre, alguém vai admitir com a própria boca, que não esqueceu o teu nome, que não esqueceu onde você está, que não esqueceu quem você é, que não esqueceu do teu sentimento, que não esqueceu da tua dificuldade, e vai vir até você, e vai dizer, eu tenho uma grande benção, e vim te trazer nas tuas mãos, está aqui, conte comigo, isso é uma revelação de Deus, para a vida de alguém forte, nesse dia, Deus existe, e Deus te ama, e Deus é fiel, e Deus te escolheu, e Deus te chamou, amado Deus, de poder e de graça, em nome de Jesus, obrigado Pai, obrigado Pai, por tua presença, obrigado Pai, por falar conosco, obrigado Pai, por não se esquecer de nós, obrigado Pai, por lembrar de nós, obrigado Pai, por nesse tempo, que parece que muitas vezes estamos só, por esse tempo, muitas vezes parece que não tem ninguém, a tua presença, vem dentro de nós, e nos aviva, e nos dá esperança, e fala, tem jeito, eu te dou um sim, tem jeito, amém queridos, que forte a presença de Deus, está sentindo a presença de Deus, falo comigo, estou sentindo a presença de Deus, estou sentindo Deus falar comigo, estou sentindo Deus, pegando as minhas mãos, coloço comentário, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperta a notificação da opção toda, para você receber os novos vídeos, queridos, compartilhe esse vídeo com alguém, faça a obra de Deus, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe ali nos comentários, o teu nome está orando por vocês, fica com Deus, Deus abençoe vocês queridos, eu não esqueci de vocês, estou orando por vocês, e Deus também não esqueceu, amém, Deus abençoe.